Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre eficiência. Então, de forma geral, a gente vai se referir por eficiência como um fator qualquer que leva a diferença de produtividade nos fatores de produção que não são a tecnologia. Então, é uma coisa bastante genérica, de forma geral. Então, ao passo que a tecnologia é considerada como o principal determinante da produtividade nos modelos de crescimento, e muitas vezes nós focamos na tecnologia como diferença de produtividade, eficiência é vista muitas vezes como algo quase que residual, não é dado tanta importância assim. Isso ocorre justamente porque, às vezes, essa definição é muito genérica. Então, aqui o Weill, ele coloca o seguinte, coloca que na medicina, de vez em quando, é melhor você definir saúde como referência, com base na referência daquilo que não é saúde. Então, ele também coloca alguns exemplos, em alguns estudos de caso que falam sobre eficiência, quando nós olhamos alguns exemplos de ineficiência que ocorrem. Então, ele coloca vários, eu citei dois aqui, que é do planejamento central na União Soviética e da indústria Texas da Nova Inglaterra de 1910. Então, o primeiro é o seguinte, a União Soviética tinha altos índices de poupança, bons níveis de escolaridade e, com isso, boa acumulação de fatores de produção e tinha tecnologias em algumas áreas, pelo menos algumas áreas, que estavam no nível das tecnologias ocidentais. Entretanto, o PIB per capita soviético era um terço do PIB per capita americano em 1985. O planejamento central, que era o caso lá da União Soviética, geralmente não consegue simular bem o papel dos preços, que, no caso, esse papel de valorizar a produção, que tem uma demanda maior, e desincentivar as produções de baixa demanda, que, vamos dizer de forma geral, aquilo que a sociedade valoriza mais e aquilo que a sociedade valoriza menos. E, como também não há lucro, não há incentivo para que firmas melhorem tecnologia ou minimizem custos, que é uma coisa mais ou menos equivalente, ou para que os trabalhadores eles se esforcem mais. E, com isso, o que acontece é que, muitas vezes, a produção em sistemas de planejamento central, única e exclusivamente de planejamento central, não são tão eficientes quanto ocorrem em sistemas de mercado. Então, não vou falar aqui em termos de redistribuição de recursos, não convém muito falar isso, porque não é o assunto. Mas, em termos de eficiência, pelo menos, a eficiência em um sistema de mercado costuma ser vista como melhor do que eficiência no serviço de planejamento central. O segundo exemplo é o da indústria de têxteis, na Nova Inglaterra. Nova Inglaterra, no caso, é uma região americana, apesar do nome. Pesquisas, conforme o I.O. coloca, levaram a inferir que os salários da indústria têxteis na Nova Inglaterra, que eram muito superiores, em 1910, aos salários da indústria têxteis de outros países, não ocorriam por diferenças de tecnologia ou acumulação de capital. Então, a diferença foi explicada por diferenças de eficiência do trabalhador. Aquela era uma região que era muito especializada em produtos têxteis. E, por ela ser muito especializada, os trabalhadores tinham boas noções de como produzir esses produtos têxteis de uma forma melhor, talvez, do que trabalhadores de outras regiões americanas ou de outros países. E, com isso, eles eram mais eficientes na produção do que esses outros trabalhadores. E, sendo mais eficientes, também tinham um salário maior do que nos outros lugares. Então, o I.O. coloca também alguns tipos de ineficiência, de forma geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas de forma bem resumida. Primeiro, atividades improdutivas. Então, quanto menos recursos são destinados à produção, menos é produzido. Atividades improdutivas são atividades que desperdiçam recursos do ponto de vista social, embora não necessariamente individualmente, mas que não levam ao aumento do produto. Então, isso inclui, por exemplo, atividades improdutivas que são ilegais, como assaltos, que constituem crimes e obrigam a sociedade a gastar recursos para evitar esses crimes. E outras atividades que são improdutivas, mas que são legais, como captura de renda. Então, cotas de importação, por exemplo, e lobby. Mais para frente, nós vamos ver modelos de como a economia aberta, de repente, pode afetar o crescimento. Mas a ideia é que, de repente, se você estabelece uma cota de importação, de repente, menos produtos são importados do que talvez seja socialmente ótimo. Algumas pessoas podem ganhar com isso, mas, de forma geral, a sociedade pode perder. E quando isso acontece, no caso, nós temos um tipo de eficiência, de ineficiência. Tem pessoas que vão gastar dinheiro para garantir que eles mantenham essas vantagens. Então, para elas, é uma coisa boa. Socialmente, pode ser uma coisa negativa. A segunda é... O segundo tipo de ineficiência é relativo a recursos ociosos, que ocorrem quando há fatores de produção disponíveis, mas que não são utilizados. Então, inclui desemprego involuntário e subemprego. Subemprego, no caso, é quando o trabalhador só utiliza uma parte de suas horas trabalhando de fato. Então, aquilo quer dizer que o trabalhador tem que ficar 24 horas por dia trabalhando. Mas se ele gostaria de trabalhar, de repente, 10 horas por dia, por algum motivo, e ele consegue trabalhar só 8, ou gostaria de trabalhar 6, de repente, trabalha apenas 4, então nós temos subemprego nesse caso. O subemprego, ele pode ser tanto do trabalho, que foi o exemplo que eu falei agora há pouco, mas também do capital. Então, a gente poderia querer deixar uma máquina funcionando 10 horas por dia, mas, por algum motivo, nós não conseguimos fazer isso. Ela funciona apenas por 8 horas, de repente. Não tem interesse em fazer com que ela funcione por 10 horas. Por que isso geralmente acontece em cenários de instabilidade macroeconômica, ou de arranjos institucionais que obrigam o uso de insumos em um nível não ótimo, por exemplo? Se nós, por exemplo, fazemos com que uma máquina, por exemplo, tenha que ser limitada a utilização por conta de gastos de energia por parte da firma. Isso faria com que, de repente, nós não utilizássemos o capital no nível ótimo que deveria ser utilizado. O terceiro ponto é de má alocação de fatores entre setores. Então, ainda que todos os recursos sejam destinados, de forma não ociosa, a atividades produtivas, pode haver uma razão não ótima de fatores de produção em diferentes setores da economia. Por exemplo, diferentes regiões de um país. Então, por exemplo, nós gostaríamos que tivesse mais capital na região nordeste, por exemplo, e um pouco menos de capital, de repente, na região norte ou na região sudeste. Mas existe algum fator que faz com que esse capital que deveria ir para a região nordeste, que, por exemplo, não vá. E, de forma geral, nós temos dois casos principais de má alocação de fatores entre setores. Primeiro, de barreiras de mobilidade, como, por exemplo, a isolação geográfica e salários mínimos em um dado setor, que mantém e ato de salário, sim, impede que o produto marginal dos setores a se igualar em diferentes regiões. E o segundo, né, é quando nós temos salários diferentes dos produtos marginais. Então, é um caso de ineficiência microeconômica dos mercados. Então, pode haver, por exemplo, um caso de salário eficiência. Não é propriamente, não, aliás, isso não é propriamente uma razão de ineficiência microeconômica. Mas nós podemos também ter, por exemplo, o monopsônio no mercado de trabalho. Nós podemos ter monopólio por parte de algumas firmas. E isso pode fazer com que, no caso, o salário seja diferente do produto marginal do trabalhador ou do capital. O quarto ponto é de má alocação entre firmas. Então, pode ocorrer má alocação de fatores de produção entre firmas do mesmo setor. A condição de ótimo, né, lembrar do lado de modelinhos de microeconomia, de equilíbrio geral, é que a taxa marginal de substituição técnica de uma firma seja igual à taxa marginal de substituição técnica de outra firma no ótimo. Mas isso pode não ocorrer caso haja, por exemplo, uma colusão entre firmas oligopolistas ou algum tipo de protecionismo ou algum tipo de, de repente, de poder de monopólio. Caso de cooperação monopolística, por exemplo. E um quinto caso de ineficiência é o do bloqueio tecnológico, que ocorre porque alguém evita deliberadamente a adoção de uma tecnologia que é factível para aquela economia, pois ela retiraria alguma renda sua. Então, como exemplo, nós temos a adoção tardia da prensa de Gutenberg pelos parisienses, que, no caso, em Paris existia uma guilda de escribas que fez com que não entrasse a prensa móvel do Gutenberg, que iria tirar o emprego deles. Um outro exemplo também é o movimento ludista na Inglaterra, em que trabalhadores do setor têxtil destruíram máquinas de fiação com o temor que essas máquinas iam levar a desempregos no setor de produtos têxtils na Inglaterra. Então, essas tecnologias, tanto a pessoa de Gutenberg quanto a máquinas de fiação, eram tecnologias que eram factíveis para aquela época, mas existiam grupos, no caso, que não tinham interesse de adoção dessas tecnologias. Então, a gente vai ver também alguns exemplos, mas para frente, quando nós falarmos sobre também economia aberta, de como um DEPA de um país pode adotar a tecnologia de outro país. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado.